O prazer é comigo Me abraçar Me vira de ponta a cabeça Me faz jogar com esse pato Me desce de quatro do arco Me ante namoro e amor Me dá me vendo, me porar um carinho Eu sou menino, eu sou sossego, eu tô pregindo Eu sou menino, o prazer é meu prazer comigo Me abraçar Me vira de ponta a cabeça Me faz jogar com esse pato Me desce de quatro do arco Me ante namoro e amor Lança Lança o teu filme Lança Lança perfumi Lança 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 perfumi Lança Perfumi Lança menina, lança d'oro e su perfumi É esbaratinho, na própria carinho É o seu amor que dá um cheiro de quase alto Na lugar É o seu amor que dá um carinho França Amém. Amém.